Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na ESA fase 2. Hoje com a disciplina de geografia. Vamos lá? Poder Público, canais de participação social. E como será nossa aula dentro desse conteúdo? Iremos distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do município, incluindo a Câmara dos Vereadores e conselhos municipais, de forma a contemplar o acesso aos espaços públicos de gestão local. Nossa, parece um monte de coisa. E é, mas cada um com seu grau de muita importância, pois nós somos cidadãos e precisamos entender esse todo. Você está, olha essa esfera aqui, são três esferas bem importantes, que são o nosso país, qual é o nosso país, o Brasil, qual é o nosso estado, Pernambuco e o município, que é onde estamos hoje, bem nesse centro, para entender quais são as configurações de poder dentro do nosso município. Sabemos que o nosso país é regido por o quê? Pelo quê? Por um presidente. No nosso estado tem o quê? Um governador. E no nosso município temos o quê? Um prefeito. Na nossa condição, uma prefeita. Todas as pessoas precisam de governantes para administrar o espaço onde vivem. E aí eu trago essa configuração das pessoas fazendo o quê? Com essas nuvenzinhas, como se fosse o quê? A sua voz, que você precisa ter nessa atividade. Ou seja, você é de suma importância nesse processo. O seu falar, o seu se colocar, pois sim, nós temos um prefeito, ou seja, na nossa condição, uma prefeita. Mas ela precisa o quê? Ouvir o que a população tem a dizer, para ela saber as necessidades do município. Você sabe quais são as funções que precisam ser desenvolvidas pelo prefeito? Aqui eu trago uma seta. O prefeito é o administrador da prefeitura. Desse modo, precisa representar os interesses e necessidades da população. Como eu falei para vocês, aqui, o prefeito, ou seja, a nossa prefeita, precisa representar os nossos interesses. Mas como é que se representa se não tem uma compreensão do que é a nossa necessidade? Para isso, precisamos nos fazer ativo nesse processo. É responsabilidade do prefeito, ou seja, da prefeita, posto de saúde, escolas, transporte público, manutenção de espaços públicos, limpeza urbana e saneamento básico. Agora, entendemos quais são as funções de um prefeito, ou seja, de uma prefeita. Mas, também, temos o entendimento que o prefeito ou a prefeita precisa ter um direcionamento de aprovação de suas ações. E aqui entra esse processo, a função dos vereadores do município. O que é função de um vereador? Fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito e secretários municipais. Propor leis de interesse municipal e debatê-las e aprová-las. Votar projetos de leis enviados pelo prefeito. Organizar os serviços das câmaras municipais. Representar os anseios populares para o bem comum. O que não é de impulsão, para ficar bem claro para vocês aqui, de um vereador, é distribuir cestas, ou seja, produtos, financiar festas, conseguir vagas em escolas, intermediar qualquer serviço, ou seja, beneficiar alguém com alguma condição pública. A condição dos vereadores é isso, é receber as propostas de execução da gestão, ou seja, do prefeito ou prefeita, e fazer essa avalia ativa do que é importante, do que realmente a sociedade que está ao entorno da comunidade, do conceito municipal, necessita. No Brasil existem 5.570 municípios e todos eles têm uma câmara municipal, ou seja, todo município tem que ter a câmara municipal de vereadores. Hoje as câmaras têm no mínimo 9 vereadores e no máximo 55 vereadores, para que vocês tenham esse entendimento. Esse quantitativo de vereadores, ele vai muito no balanço do quantitativo de população local. O município precisa de muitos órgãos que osciliem nessa organização e no seu funcionamento. Cada município conta com alguns conselhos municipais. Quais são as principais funções desses conselhos? Quais são os conselhos do seu município? Você já soube se aqui tem algum conselho? Aqui dentro do seu município do Ipojuca, que existe conselho sim em cada distrito? Ou seja, são as pessoas que fazem a escuta da população, da comunidade local, e que levam essa condição da escuta para os seus vereadores, para essa triagem de necessidades municipais, municipal. Exemplos de conselhos que podem existir no município, nos municípios. Saúde, idosos, meio ambiente, educação, infância e juventude. Diante do entendimento que tivemos hoje, do nosso olhar da necessidade do que é prefeito, da necessidade da Câmara Municipal, dos vereadores e dos conselhos existentes, desse todo que compõe o poder legislativo do município. O que é o que você sabia já das atividades sobre os vereadores? O que eu aprendi sobre os vereadores? O que é que vocês sabiam que já era de função desses profissionais, que são os vereadores, que representam a população? E o que é que vocês aprenderam sobre os vereadores hoje, que vocês não sabiam que era de função dele, hoje sabe a partir dessa aula, desse todo. Eu quero que vocês façam essa avalia ativa e coloquem essa condição de pensamento no caderno de vocês. Grata por sua participação e até a próxima aula.